Cristal está no paraíso agora, um paraíso que a gente gosta demais, vamos falar a verdade, né? A gente gosta demais. A Cristal está na região da 44 porque o decreto da Prefeitura de Goiânia muda também os horários lá na 44, o que eu gostei, Cristal, porque normalmente quando eu chegava ali as lojas estavam fechadas, né? 5 horas da tarde estava tudo fechado, não tinha mais nada. Ou seja, mudou também o horário aí, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Luares. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente em casa. Realmente eu estou no paraíso hoje para falar dessa novidade agora, desse novo horário que tem agora de funcionamento aqui na 44. Eu estou com o Lauro aqui, vice-presidente da Associação da 44, que vai explicar melhor pra gente, inclusive, os benefícios para os lojistas, né, Lauro? Boa tarde. Agora é das 8 às 18. Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Luares. Todos nos assistem. Agora 44 vai estar funcionando aí de 8 às 18 horas. Nós estamos ganhando duas horas, uma hora no início, uma hora no final do dia. Isso é muito importante, Luares, porque é um momento aí de aquecimento da economia da região. A gente visa aí um segundo semestre muito positivo, de muita intensificação. Nós perdemos no ano passado e nesse ano quase 20 mil postos de emprego e a gente tem aí uma expectativa de recontratar no mínimo 10 mil pessoas ainda nesse segundo semestre. Então, é um momento muito oportuno pra gente reiniciar essa retomada da economia aí da região. Ô, Lauro, foi divulgado ontem, né, que o novo horário começaria a valer a partir de hoje, mas hoje ainda vocês abriram às 9, preferiram esperar, mas já fecha às 18. A partir de hoje, às 18 é o horário de fechamento das lojas. Justamente. Nós tivemos com o prefeito ontem pela manhã, o prefeito anunciou os horários, porém, a gente estava aguardando a publicação do decreto e aí a gente cumpriu essas determinações, abrimos hoje às 9 horas da manhã, conforme estava estabelecido pelo decreto e vamos fechar às 18 horas. Então, as pessoas que querem vir na região, pode vir até às 18 horas, amanhã estaremos abrindo às 8 horas da manhã e fechando às 18 de agora pra frente. E, Lauro, a gente está vendo aqui que está bem movimentado, muitos ônibus de fora, né, o pessoal vem. Já é aquela movimentação pro Dia dos Pais? Sem dúvida alguma. Como nós trabalhamos com atacado, essa venda no atacado, ela acontece com antecedência. As pessoas vêm de outros estados brasileiros, de outras cidades e precisam comprar no momento de antecedência pra ter a mercadoria pra ser comercializada na sua cidade. Então, nós estamos aí esse final de semana e esperamos mais dois outros finais de semana aí com movimentação muito intensa, já visando o Dia dos Pais. Dia dos Pais é o terceiro momento de maior intensificação das vendas, ou seja, é a terceira data com o maior número de vendas de toda a região. Então, ou seja, nós temos e estamos aí com essa esperança e expectativa de que vai ser muito positivo. Com certeza, Lauro, vai ser bom aí pros lojistas, né, vai ser um... É como você disse, são duas horas a mais aí pra poder vender. E o Oloares até reclamou, falou que tava chegando aqui quando precisava vir aqui, já chegava aqui e as lojas já estavam fechadas, porque trabalha até mais tarde, né, e agora tem esse horário aí, o Oloares pode vir fazer a comprinha dele sossegado, né? Sem dúvida alguma, Oloares, inclusive nós estamos convidando você e toda a equipe da Record pra vir na região fazer a compra, vai ser um prazer receber vocês, então podem vir. Até as 18 horas estaremos aí com as portas e com o coração aberto, mantendo as restrições pra receber todas as pessoas que vêm à nossa região. Inclusive, Oloares, ó, recado ao vivo, o Wilson disse que as suas bermudas chegaram. Você queria umas bermudas aqui na loja dele, não tinha? Ele mandou te avisar que as bermudas já chegaram, viu? Pode vir buscar. Ainda bem, Cristal, que não é ninguém me cobrando dívida, né? Não, fala pra ele. Me entregou, né? Ô, Cristal, pode me dizer pra ele que logo, logo eu passo aí pra pegar as bermudas, beleza? Obrigado.